Hoje nós giramos o Pac-Man E corre, por que tem um cara vindo atrás de a gente? Eu tô vendo ele tá te seguindo, Pedro É porque eu não tenho mais proteção, pré Porque nesse jogo a gente começa desse jeitinho Como o Pac-Man fraco e a cada vez que a gente se alimenta Das bolinhas que tá no chão, a gente vai crescendo E crescendo e crescendo até ficar gigante, Pedro Você tem sorte com o que? Você tá com escudo Agora tem dois atrás de mim Na verdade eu não tô com escudo, porque ele só dura Até 500 pontos, já tô com mil pontos Eita, o que é isso? Pedro, tu ficou enorme, você pode alimentar de geral, cara Agora eu consegui presentes E eu tô só ficando cada vez maior A gente tem que tomar cuidado nesse jogo Porque vocês viram que dá pro pessoal se alimentar Da gente ficar maior E é isso que eu vou tentar fazer, ó Eu vou começar devagarzinho comendo as bolinhas, Pedro Achei a primeira vítima Vai, pega aí, porque você fica muito maior Mano, eu tô indo na frente dela, Pedro Vou pegar, vou pegar, vou pegar, hein Não pode ir não, rapaz, vem cá Ah, ele pegou um escudo bem na hora, você acredita? Ih, aí você deu muito azar, né? Mas relaxa, aqui tem outro aqui na minha frente E eu já vou Peguei Agora, com essa primeira pessoa que eu comi A gente já aumentou pra 3.400 pontos O que é muita coisa Tem um cara gigante atrás de mim aqui É, Pia, então Tipo, vocês estão com 180 mil de vida Eu tô com 4 mil de vida O que eu posso fazer, cara? Eu não posso fazer nada Ah, eu achei que você estava grandão, sabe? Peguei outro cara aqui Agora eu tô com 6 mil pontos Sei na onde Eu acho que eu tô começando a crescer aqui agora Na hora que você ficar grandão Você vai conseguir derrota esse cara aqui Porque tá muito difícil correr dele O único problema desse jogo é esse Porque eu comecei fraco E o pessoal mais forte desse mundo Tá com 2 milhões de pontos Aí se você ficar forte, Pia Tá a ponto de conseguir ganhar dela Eu vim, hein? Você pegou no coração ruim Aí, agora eu vou pegar aqui mais uma vítima Peguei outra Ó, tá ficando maior Tô com 8 mil pontos já Tem uma vítima aqui do meu lado, né? Tô vendo que você tá numa situação ruim, hein, cara? Cuidado pra ele não pegar você Eu vou embora Oh, aqui, aqui, aqui Peguei mais um Já era Só cuidado aí pra você não perder Porque tem um cara que é pra mim Nada Ih, dá pra pegar esse aqui Ele tá com o escudo, você viu? Ai, olho de 2 milhões Muita do céu Se eu fosse o seu, saia desse lado Tem dois caras gigantes perto de você Por que esses caras estão vendo atrás de mim? Só porque eu sou um anjo? É porque você é forte Ó, peguei aqui uma poção de velocidade Agora eu vou pegar essa carinha Peguei Já tô com maior Em 14 mil pontos já, cara Eu vou pegar os menorzinhos aqui Pra eu crescer também Tem mais um aqui, ó Peguei também Virei policial Agora eu quero ver eles virem atrás de mim Eu tenho armas É verdade, né? Uma coisa legal desse jogo É que de acordo com o que a gente joga A gente pode pegar skins, ó Agora eu tô com esse chefe daqui Mas se eu quiser Eu posso vir aqui, ó E pegar uma outra skin Só que eu vou tomar cuidado Que tem um cara de 40 mil de vida perto de mim Isso não é muito legal, não Olha agora Quanto de força que eu tô Cadê? Olha o meu tamanho 256 mil Nossa, eu não tô te vendo Ah, tá Você é policial, né? Acabei de ver Aham, agora eu posso ir atrás daquele carinha Que tava vindo atrás de mim Agora eu entendi Por que você tá ficando tão alto assim rápido Porque tem presença nesse jogo A gente pode pegar aqui, ó E aumentar o nosso tamanho cada vez mais Pietro, com essa força que eu tô Eu acho que eu posso pegar esse cara, hein? Peguei Nossa, fui pra 40 mil já Fiquei muito forte agora A gente tá com 42 mil, né? Aham Só que ainda é difícil Olha o tanto de pontos que vocês têm aí na frente Eles tão com muito Tô, né? Tem um... Nós tão... Eu e o cara em dois mil Aqui tão fechando várias pessoas Nossa, eu até poderia tentar Pra vocês ajudar vocês Mas eu vou acabar morrendo aí Eu sou o mais fraquinho que tem Olha, eu tô com o que é do fio Eu vou pegar esse aqui, Pietro Eu vou só aumentar aqui Pegar mais um pontinho Peguei Agora eu vou pegar esse, ó Fica vendo, fica vendo, fica vendo Ó, vou pegar, vou pegar Vou pegar ele Tá correndo de mim Vou deixar um Peguei Nossa, tô com 100 mil agora 100 mil? Tá louco Caraca, tô com muito Tô vendo que ali atrás, Pietro Tem um cara com 180 mil de vida Será que se eu pegar os próximos presentes Eu chego nele? Tem que pegar aqui De 20 mil Peguei uma poçãozinha É, só que eu não tenho mais nada pra pegar Ele tem 180 mil de vida É muita coisa Ai, eu tô em perigo Me ajuda aqui Não tem o que fazer não, cara Não tem tanta vida assim não Tem 120 mil só Dá um jeito de ficar mais forte Olha esse cara Já sei o que eu vou fazer, Pietro Vou tentar esperar o escudo desse aqui sair, ó Que daí eu pego ele Ai, saiu Minha hora, minha hora Vou pegar ele, ó Vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar Peguei Boa Dá pra você pegar aquele carinha lá Tá com 200 e 5 mil lá Do outro lado Verdade Me ajuda a fechar ele aqui Que daí os dois ficam grandes agora Ajudar como? Olha quem tá atrás de mim aqui, ó Nossa, o cara mais forte do jogo Atrás de você Isso é um azar, hein Eu vou pegar esse aqui, Pietro Tô muito mais rápido que ele Ele tá tentando fugir Mas dá certo, não Peguei Tô com 450 mil agora Boa Tô botando esses carinha aqui também Ó, pelo que eu tô vendo Os mais fortes até agora É a gente Só que ainda tem esse aqui De 2 milhões Que é o mais forte do jogo inteiro Dá pra gente passar ele, viu Se a gente juntar bastante Cara, eu tenho uma ideia Só que, tipo assim Você vai ter que ser uma parceira agora Pra essa ideia dar certo Uau Então Eu vou precisar Dos teus pontos Se eu for que eu tô precisando Ah, não é mais fácil Você pegar Eu pegar seus pontos Não, porque eu vou ficar mais forte Mais rápido Porque, tipo, eu tenho que Uma poção que eu vou ativar aqui agora Acabei de ativar a poção Aí ela vai multiplicar Os meus pontos Eu vou ficar maior que você, entendeu Verdade Dá pra gente se ajudar Mas só que você tem que pegar A minha poção ainda Pera aí Eu vou só girar aqui uma roleta antes Eu acabei de pegar Peguei mais 10 mil de tamanho Vou pegar Nossa, eu tenho 7 roletas pra girar Nem vi quanto que eu peguei isso tudo Eu tinha 10 roletas Nossa, eu vou girar mais, ó Tô pegando vários tamanhos com elas Isso é bom Mais tamanho Não, eu vou ficar enorme Vou ficar gigante Você viu que tem uma skin Que vale 10 milhões Pera aí que a gente vai comprar ela agora, rapaz Porque a skin mais cara Que eu tenho até agora, Pietro É a skin de rico Que ela custa 600 mil Só que eu já comprei ela, entendeu Eu não tenho mais cara que essa, não A minha do policial É 1 milhão e 500 Nossa, tem que ter muito dinheiro Pra pegar ela Falei errado 2 milhões e meio E eu tenho agora Nossa, eu tenho 10 milhões de dinheiro Eu posso pegar isso tudo já Eu vou pegar a mais cara aqui, ó Ah, eu já tenho ela Que é hacker Olha aqui Vou equipar ela Pô, agora eu sou hacker, Pietro Aham, já tenho ela Meu Deus Eu preciso de uma outra aqui Que é a Glass Glass, dá pra você comprar, hein Não, não Eu quero ficar com a hacker A Glass, ela é invisível Porque daí Dá pra gente botar medo nesse cara Pera aí, ela é invisível? Ela é meio que invisível Só mostra a língua e o olho Tipo, então, né Deixa eu cumprir pra ela aqui Não é nada invisível isso aqui, Pietro Nada Mas é legal Eu gostei Vou ficar com ela Ai, meu caramba Tá difícil Ele tá te cercando Eu acho que é a única alternativa É você deixar eu pegar ele, cara Não tem como Pera aí Ah, você não tem força o suficiente Não, eu vou pegar você primeiro Que daí eu consigo pegar ele depois, entendeu Pega a força logo Ai, meu Deus Pera aí Eu vou girar aqui mais um Peguei a força Agora eu consigo, Pietro Vem cá, vem cá, vem cá Vem rápido, vem rápido Vem pra cá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Beleza, a gente vai se juntar Pra acabar com esse cara Porque agora eu tenho 1.060.000 de força, Pietro A gente tá pertinho de ganhar dele agora Já sei Eu vou ver se eu consigo pegar mais força Pera aí, ó Pra mim te ajudar Nossa, boa, boa, boa Eu peguei aqui mais alguns presentes também Só que ele tá faltando muito Tem 2.300.000 Eu tenho 1.800.000 Não, dá pra você chegar perto dele Só que cuidado pra ele não te pegar Então, o difícil é que ele tá me seguindo agora Isso que é ruim Deixa eu pegar aqui mais um aqui na frente Pequenininho Já peguei também Ai, Pietro Ferrou, cara Ferrou, ferrou, ferrou Ele tá muito atrás de mim aqui agora Ah, não brinca não Você não pode perder agora Relaxa Vou ativar uma skin colorida agora Ela vai me dar sorte Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora Não vai ter chance não Você tem dente? Eu tenho dente Ele desistiu de me seguir agora Olha que beleza Dá tempo de eu crescer mais um pouquinho Tá, e eu tô aqui embaixo Fichitinho Tô vendo Tem um cara atrás de você Vou aproveitar e vou pegar ele também Ele tem 30 mil de pontos Eu vou fingir que eu vou nele e vou tá Fichit, 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 fichit pra Pietro Vou tacar ele que eu vim, 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 vim Aê, valeu Pronto Eu tirei kill também pra te ajudar Valeu, cara A gente tá se juntando força pra acabar com o top 1 do jogo Então eu nasci do lado de dois caras gigantes Eita, Pietro Agora acho que deu ruim, hein Porque o cara aqui tá correndo tão rápido de mim Acho que ele tá com velocidade E o cara ainda vai me fechar Não vai fechar não Não vai Vou dar uma olhada nele Falou, 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 falou Pietro Tô com medo, cara Tô com medo, cara Tô com medo Vou pegar um ímã aqui correndo Porque tem dois caras dentro de mim Pietro, ferrou, cara O que eu posso fazer aqui agora? Ai, meu Deus Ele vai fechar eu Nossa, peraí Eu vou ver se eu consigo te ajudar Em alguma coisa, pelo menos Cara, impossível Ele tá muito rápido Se eu conseguir passar ele na frente Eu acho que eu fujo dele Deixa eu ver Agora vira pra esse lado Eu acho que vai dar certo Ele tá muito na minha cola Não, não mora que ele não me pegue Pera, eu te dei kill sem querer Nossa, não Mas deu certo Eu vou até pegar essa peninha que tá aqui embaixo Porque ela me dá velocidade Deixa eu pegar Agora eu fiquei super rápido E tá faltando só mais 300 mil pontos Pra passar ele Só que ainda isso é muita coisa Você pegou o ímã que eu ia pegar Beleza Eu acho que seria uma boa, Pietro Você ficar forte agora pra me ajudar, hein Porque aí se ia acabando Que o pessoal me daria mais ponto Verdade Eu te dava kill pra você pegar ele É, a gente vai acabar com esse cara De uma forma ou outra Mesmo ele sendo muito forte Ah, com certeza a gente consegue Vai ser facinho Olha, eu tenho aqui mais um presente pra pegar, ó Por convidar um jogador Já aumentei mais um pouquinho o meu tamanho Só que ainda não é o suficiente Preciso de mais, jogo Me ajuda Eu tô em um lugar aqui Que tem muitas bolinhas É uma boa Nossa, tá ficando granol já Pelo que eu tô vendo aqui, hein Ai, tem um carinha Um cachorro atrativo Um laranja, né Ele tá seguindo, cara Corre aí, corre aí Vai embora Sai daqui, cachorro Eu não quero ser, não Achei mais uma vítima Vou pegar ela aqui, ó Trocou até disquinha Vou pegar ela Vem cá, peguei Peguei mais um Tô com dois milhões agora Nossa, você vai pegar 300 mil Atrai ele pra mim Atrai ele pra mim Atrai ele pra mim, vem cá Vem, 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 vem E esse carinha aqui Isso, fijo de vítima Aí, peguei você E peguei ele também Que bom Ah, achei que era você Que tava com dois milhões e 300 Não, falta 200 mil só Eu tô muito perto dele Vou até pegar mais esse zima Aqui na frente Pra pegar mais alguns pontos É, e eu tô Agora eu vou juntar Pra 20 mil Pra mim ver se eu consigo Te dar mais kill Pra te ajudar O que importa É que tá dando tudo muito certo Pietro, tem certeza Que ele tá morrendo de medo agora, viu É, se alguém passar ele Vai ficar morrendo Ele vai, ele vai Eu vou tentar passar ele Aqui nos pontos E daí eu já consigo pegar E roubar todos os pontos dele Porque a ideia é eu ficar em primeiro lugar E você ficar em segundo Ou vice-versa, tanto faz Ó, eu tô com 31 mil Será que eu te dou aqui Ou eu junto mais um pouquinho Pra mim ficar maior E dar mais pontos Junta mais um pouquinho Porque tem muita pessoa nesse jogo Acho que seria uma boa você juntar Ah, e eu vou atrás deles Eu tenho certeza que ele tá com muito medo Quer fazer ele ficar com mais medo ainda, Pietro? Eu quero, 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 quero Vem cá, agora é hora Vem cá, me dá kill, me dá kill, me dá kill Eu acho que eu vou parar Em uns 2 milhões e 200 Só com a sua kill, hein Ah, eu acho que eu consigo pegar uns 50k agora Beleza, vamos ver Deixa eu pegar você aqui agora 2 milhões e 130 Eu tô muito perto de pegar ele agora Vai, volta só um pouquinho Não, vai só um pouquinho aqui mesmo Ah, cara, cara, cara Tá quase dando certo isso daqui Com mais 70 mil de pontos Eu já passo ele 70 mil? Então tá fácil Muito fácil Eu só preciso encontrar uma vítima agora Já encontrei uma vítima ali na frente Vai ser ela mesmo que eu vou pegar Já encontrei uma Várias vítimas aqui agora Eu acho que você vai pegar ela Antes de mim, hein Tô até vendo você já Meu Deus Ele tá vindo agora atrás de mim Ele pegou o carinha ali E eu tô muito mais fraco Relaxa Eu vou fechar ele aqui, Pietro Ele não vai ter como fugir Ele não vai ter escapatória, não Opa, ele é pra trás aqui Pegou, boa Agora eu vou pegar você também 2 milhões e 309 Eu vou gerar mais uma roleta Que eu acabei de ganhar E eu acho que vai ser o suficiente Pra passar o top 1 do jogo, Pietro Porque agora Você tá precisando de 10 mil Eu tô com 2 milhões e 330 Quem que esse cara é perto de você agora? Fica vendo o que eu vou fazer agora, Pietro Eu acho que ele até desistiu Ele tá com medo Você tá em primeiro Você tá em primeiro Vai atrás dele Olha lá, olha lá, olha lá Ele tá com 2 milhões e 314 Eu vou muito chegar perto dele Vai, vai, vai Eu confio, hein Será que ele desistiu do jogo? Eu acho que ele desistiu, Pietro Ele ficou parado ali Deixa, deixa, deixa Pega o kill Kill é sempre bom pra gente É Agora, infelizmente Eu consegui me tornar o top 1 do jogo Tendo 6 milhões e 700 de pontos, Pietro Agora você pode me ajudar, né? Você pode morrer pra mim, né? Então, o único problema é que, tipo assim O pessoal do jogo saiu inteiro Só tá eu, você e mais duas vivas Ai, meu Deus Então não tem kill mais pra mim É, o pessoal cansou do jogo Eu acho que é porque você ficou gigante Agora a ideia é a gente deixar o Pietro chegar em primeiro lugar Porque eu já consegui vencer Mas o Pietro ainda não Então o que eu vou fazer, Pietro? Hum Tá vendo que o jogador top 1 Ele tá com 200 mil de pontos agora? Sim, sim, tô vendo Vamos se juntar Ficar perto um do outro Pra gente conseguir acabar com o máximo de pessoa Vamos usar até mesmo a skin Coloca uma aí parecida com a minha Ah, parecida No caso eu vou ter que comprar Não, qual que você tem Que eu posso colocar aqui também Porque tem muita skin pra colocar Ó, eu tenho o Nerd, o Shark, o Anjo Tá, beleza Pega o Shark então O Shark é legal Equipei ele Pronto, agora a gente tem dois tobarãozão Tô de Shark aqui, ó Tô com 7 mil já Tá, já pega esse carinha aqui atrás de mim aqui, ó Ele tá parado Pega ele, pega ele Ah, tô vendo, tô vendo Pega ele, pega ele Pega ele, peguei Beleza, agora você tá com 24 mil de vida, né Esse aqui, ó Pega esse aqui também, ó De 4 mil Vem, corre não Nossa senhora Ah, ele pegou aí Eu vi Eu fui direto nele Beleza, mas eu voltei Fica tranquilo Agora eu vou voltar um pouquinho mais forte do que antes Ah, e tem uns carinhas ali na frente Acho que eu vou atrás dele Tem uns de 21 mil, 26 mil É, o bom é que pelo menos O cara que tá em top 1 Ele tá só com 200 mil de vida O que não é tanta coisa Apesar que a gente começa a pegar os pontos do jogo Os presentes Fica rápido, muito forte Olha o anjo aqui Olha, eu tô rindo atrás de um carinha aqui Ele tá de anjo Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Isso aqui, ó De 20 mil É, vou pegar ele Pega ele, cara Pega ele Tem um cara aqui atrás de você Eu vou pegar esse aqui, ó Peguei Aí comeu ele, comeu ele Beleza Você já tá em segundo lugar? Que isso? É, ué Eu vou passar esse carinha rapidinho Aí se eu pegar vários aqui, ó Falta só você passar o primeiro então, né Eu vou ficar um pouquinho mais forte Pra ajudar você a cercar eles E pegar todo mundo Vou pegar esse outro aqui, ó Peguei também Beleza, você tá com 8 mil Preciso de mais Pega esse aí na tua frente, filho Mas tem 28 mil só Vai, vai, vai Para, você não pode nem tentar acercar ele Não tem nem como, não é verdade Eu vou tentar acercar ele como? Eu vou embora Eu tô com a colinha dele Tô raspando o bumbum dele aqui, ó Tá, enquanto isso Eu vou pegar um pouquinho mais de ponto Porque pra mim tá triste a situação, tá? Deixa eu ver alguém menorzinho pra eu pegar Que eu tô fraco demais, cara Tô só com 9 mil pontos Olha quem que tá aí primeiro Ó, liberou mais um ponto pra mim, Pito Agora vai dar certo aqui Agora vai dar mal, hein Ó, peguei um aqui Peguei, agora eu vou pegar esse outro aqui também Boa, pego outro Peguei, beleza Agora falta só Ó, dá pra você pegar o top 1 já Eu já peguei, velho Pera aí, eu tenho uma ideia, Pito Tenho uma ideia de acabar com esse daí, ó Eu vou pegar o mesmo ponto que você tá agora Pra gente cercar ele Que ele não vai ter esse capatório Aí você pega ele, entendeu? É verdade, hein Eu consigo pegar 400 mil Até mais Vou pegar esse aqui agora Peguei Agora, Pito, vai, Pito, vai, Pito Pega ele, ele tá cercado Vem cá, vem cá, vem cá E aí a gente conseguiu o nosso objetivo, cara Que era você ficar em primeiro lugar E eu em segundo Como você me ajudou na primeira vez? Vai lá, faça suas honras Pode fazer as honras, vai Valeu, cara Agora eu vou matar de todos Agora o Pito tá com 3 milhões de pontos Ele ficou forte demais